A validação de método nada mais é do que a gente pegar algum tipo de estratégia, criar regras e metodologias de trabalho que vai fazer a gente entrar e sair do mercado. A gente vai trabalhar essa metodologia, vai trabalhar essa estratégia, anotar elas de forma separada, se forem estratégias e formas de abordagem diferentes dentro do mercado, para a gente saber a longo prazo se a gente vai conseguir validar essa estratégia, ou seja, se essa estratégia vai ser lucrativa a longo prazo. Isso é validação de método. A gente vai ter que trabalhar um período de jogos, sei lá, 100 jogos, 200 jogos, trabalhando essa estratégia, sempre com aquela dica do valor pequeno da stake, para validar e saber se aquilo funciona a longo prazo. Isso é validação de método, galera.